Dia de pista né galera E vou colocar aqui um Um aditivozinho no tanque Só pra Vou colocar o cara mesmo Vou abrir aqui Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês A cor do aditivo Um aditivozinho no tanque Um aditivozinho no tanque Nove e oito Pega Não bate o recorde Mas consegui igualar o tempo Um aditivozinho no tanque Um aditivozinho no tanque Nove e sete mano Bati o recorde Pega caralho Nove e sete mano Consegui bater o recorde Um aditivozinho no tanque Um aditivozinho no tanque Um aditivozinho no tanque